Viva o amor! Isso mesmo! Estou aqui hoje para dar uma receitinha para vocês, homens e mulheres. Para dar uma acendida no amor, para dar uma retivada no amor. Porque isso é muito importante na relação. Homens e mulheres. Está indo devagar a sua relação aí? Está precisando de dar uma agitada nessa relação? Então, vou dar um suco para vocês e uma pasta afrodisíaca maravilhosa. Chama Esquenta os Pés. Fica aí. Olha, você sabia que a casca da melancia que você joga fora é um poderoso afrodisíaco? Então, aqui estou usando um pedacinho de melancia para dar sabor. E estou usando a parte branca e a parte verde também. Então, vou usar uma fatia. Vai colocar no litificador. Três rodelas bem generosas de gengibre. Bem lavadinho. Vou usar uma colher de sopa de semente de girassol. que é rico em amimoácido, zinco, que é muito importante. Olha, uma colher. Eu vou usar o açúcar mascavo. Ou você pode usar o açúcar de coco. Ou pode usar o mel também. A gosto. Vou usar aqui duas colheres. Canela em pó. Meia colherinha assim de chá. De canela. Ginseng em pó. Uma colherinha de chá. Água. Um copo. Se quiser fazer para o casal, só dobrar a receita. Bateu. Bate bem batido. Vamos coar. Se você não sentir necessidade de coar, não precisa. Mas fica mais gostosinho coado. Olha só. Aquilo que você joga fora, você nunca mais vai jogar, né? Você sabia que a casca da melancia, você pode fazer uma cocada. Você pode ralar ela, transformar em uma cocada. Você pode fazer doce, da casca da melancia. Só a parte branca. Você pode também fazer um refogado, com todo o tempero. Como você faz um chuchu. Fica delicioso. E ninguém fala que é casca de melancia. Está vendo como a gente pode aproveitar melhor os alimentos? Não só para dar uma esquentada na relação. Até para a gente ter uma alimentação mais saudável e gastar pouco. Aqui, você toma uma, dois copos por dia. Agora, eu vou ensinar para vocês uma pasta indiana. Na Índia, eles transformam muito as ervas em pó misturada ao mel e dão um resultado maravilhoso. Isso aqui combate estresse, esgotamento, melhora a parte sexual e um produto que você pode fazer em casa. Não precisa colocar na geladeira. Ele não estraga. Olha, eu vou pegar aqui, vou fazer uma quantidade pequena. Na sua casa, você vai fazer essa quantidade que eu estou passando. aí na sua casa, você vai pegar duas colheres de sopa. Duas, tá? Colheres de sopa de tribulus terrestre. Você vai pegar duas colheres de sopa de nó de cachorro. É um nome, hein? Meio estranho, né? Nó de cachorro. Nossa, uma época que eu fiz o programa da Hebe, quando eu falei nó de cachorro, ela riu. Deu tanta gargalhada. Nossa, lembro dela com tanto carinho. Anis estrelado, também, duas colheres de sopa. Estou pondo um pouquinho aqui. Gengibre em pó. Duas colheres de sopa. Farinha de açaí. Esse também é poderoso. Também, duas colheres de sopa. Marapuama pó. Isso aqui dá uma retivada na parte sexual. Maravilhoso. Maca peruana. Duas colheres de sopa. Esse aqui é o açúcar, mas eu não vou usar açúcar. Eu vou usar o mel. Então, eu vou colocar o mel aqui, ó. Assim, ó. O mel tem que ser uma quantidade que ele vai virar uma pasta. Deixa eu misturar isso aqui, assim, ó. Acho melhor com isso aqui, mas você pode... Isso aqui é legal, ó. Vai virando uma massa de bolo, ó. Com mais mel. Tá? Você vai gastar aí, mais ou menos, para essa quantidade, para fazer uma pasta, nessa quantidade que eu falei para vocês, mais ou menos, um litro de mel, viu? 500 gramas, mais ou menos, de mel. Porque ela tem que ficar assim, ó. Uma pasta mesmo, um creme. Aí, coloca depois no vidro e vai tomar uma colher de sopa duas vezes por dia. Tá vendo como é que é fácil dar uma esquentada na relação? Homens e mulheres. A parte sexual é muito importante numa relação. e por que não dá uma reativada nela de uma forma totalmente natural. para o que é o que é? ROL. A parte sexual é o que é .